Bem, a cidade de Miguel Alves realizou a primeira feira da agricultura familiar que teve como objetivo valorizar os produtos cultivados na região. O agronegócio e o empreendedorismo participaram do evento cerca de 62 produtores que comemoraram os bons resultados. Confira na reportagem. A cidade de Miguel Alves fica localizada a 112 quilômetros de Teresina, no norte do Piauí. O município de pouco mais de 33 mil habitantes tem como principais fontes econômicas o comércio, os serviços e a agricultura. E para valorizar o trabalho dos agricultores familiares do município, foi realizado no último dia 29 a primeira feira da agricultura familiar de Miguel Alves. O evento reuniu 62 pequenos produtores que levaram seus produtos para expor na feira. Nós tivemos, graças a Deus, um grande público aqui presente, os nossos agricultores. Foram mais de 89 agricultores inscritos, cada um no seu stand, vendendo diversos produtos. E graças a Deus está sendo um sucesso essa feira. Então, como eu falei, com o apoio da prefeitura e que nós trouxemos os nossos agricultores para dar esse suporte a eles na venda dos seus produtos. Dizer que quem ganha com isso é as famílias de Miguel Alves, que estão vendendo e comercializando os seus produtos. E com o apoio do nosso prefeito, nós estamos realizando esse grande evento durante esses dois dias. A feira da agricultura familiar é resultado do esforço do município para apoiar os pequenos agricultores na comercialização de hortaliças, frutos, grãos e os mais diversos alimentos cultivados nas propriedades ao redor da cidade. Uma transformação de Miguel Alves, onde a gente está fazendo a geração de emprego e a geração de renda da nossa cidade através da agricultura familiar, com o apoio da prefeitura municipal e de parceiros nossos, como o deputado Firmino Paulo, Henrique Pires, que aqui esteve, o deputado Júlio Sérgio. É resultado de uma parceria nossa, prefeito, bem-adaptado, coordenadoria de irrigação. E pode ter certeza que, como disse o padre Adalto, desde o celeador saiu a celear. E o senhor está celeando nesse município que também vai com ele.